Acho que isso leva, Tiago, para a questão do cuidado pessoal, né? É, exatamente. Você acabou já até falando sobre isso, né? Sobre o autocuidado, que talvez seja o início desse cuidado integral do pastor, né? Olhar primeiro para si mesmo, né? Até aquilo que alguns falam, né? Que a gente ouve sempre no avião, né? Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois colocar no outro, né? O outro é tão importante quanto eu, mas se eu não tiver com oxigênio, eu não vou conseguir fazer o outro respirar. Então, pensando no autocuidado, pastor olhando para si, né? Para alguns, só de falar isso já é um pecado, né? Como assim, né? Olhar para si, meu Deus, né? Mas como é que o pastor pode desenvolver, então, essa disciplina, essa cultura do autocuidado? Na fermata, basicamente, quando a gente fala do autocuidado, do cuidado pessoal, nós temos falado sobre espírito, alma e corpo, né? E eu brinco, né? Com os dicotomistas e os tricotomistas, né? Que na minha opinião, na minha humilde opinião, às vezes a Bíblia é dicotomista e às vezes ela é tricotomista, né? Então, o problema está resolvido para todo mundo, né? Mas didaticamente, a gente separa, né? Porque ajuda a entender e colocar em prática. Embora nós sejamos seres integrais e uma coisa afeta diretamente a outra, nós temos áreas específicas para cuidar. E dentro disso, eu gosto muito de um livro do John Maxwell, que chama O Sucesso de Amanhã Começa Hoje, onde ele trata uma coisa muito simples, que é a importância de tomar boas decisões e estabelecer uma disciplina para cada uma das decisões, né? Para que a decisão não seja apenas teórica, mas ela venha a se tornar prática. Então, eu preciso tomar boas decisões e eu preciso estabelecer uma disciplina para isso. Então, se a gente pegar na questão do Espírito, por exemplo, a minha intimidade com Deus, a minha relação com Deus, a minha comunhão com Deus, eu decido andar com Deus e ser cheio do Espírito. É uma boa decisão? É uma excelente decisão, né? Andar com Deus é uma decisão muito sábia. Mas, aonde que nós muitas vezes falhamos, né? Na hora de estabelecer uma disciplina. Se eu quero andar com Deus, se eu quero ser cheio do Espírito, eu preciso estabelecer uma disciplina. Eu preciso cultivar essa relação. Eu preciso desenvolver essa relação. E como que eu desenvolvo ela? Com hábitos, com rotina de oração, de leitura da palavra, de bons livros, de escutar o podcast da Emisionar, de escutar conteúdos, treinamentos, materiais que vão edificar a minha relação, que vão trazer crescimento. Então, nós fazemos essa separação para que fique um pouco mais prático esse cuidado. Então, eu preciso cuidar do meu espírito, que tem toda essa dinâmica que nós falamos aqui agora. Eu preciso cuidar da minha alma, que envolve os meus pensamentos, que envolve as minhas emoções. E como que eu posso fazer isso? Como que eu cuido bem das minhas emoções, por exemplo? Uma das formas, e a gente entra num outro assunto interessante, que é... que são relacionamentos de qualidade. Se eu quero cuidar bem das minhas emoções, eu preciso de pessoas com quem eu posso compartilhar coisas. Pessoas que podem caminhar lado a lado comigo, onde quando eu não estou bem, quando eu não estou legal, eu tenho alguém com quem conversar, compartilhar. Obviamente, nós temos acesso direto ao Pai, e nós podemos derramar a nossa alma diante dele, clamar pelo cuidado, pelo consolo, pela intervenção dele, mas, ao mesmo tempo, Deus usa pessoas. Eu sempre falo isso. A obra é dele, mas ele usa pessoas. E nós precisamos de pessoas. Então, relacionamento de qualidade é algo muito importante. E aí entra numa questão que a gente ouve bastante na Fermata, e trata disso também, que é o fato do pastor não ter amigo. E é muito interessante, porque eu lembro de uma das... Era uma Fermata no Espírito Santo, tinha um pastor já com bastante experiência ministerial, tinha morado fora, pastoreado nos Estados Unidos, inclusive, e voltou para o Brasil, e era uma pessoa já de idade avançada. Ele chegou no meu ouvido e falou assim, Luciano, pastor não tem amigo. Eu quase pensei, será que está em provérbios esse versículo? Eu nunca vi essa passagem na Bíblia. Mas ele falou com tanta convicção, eu falei, deve ser um versículo bíblico que eu não li, eu não achei ainda. Então, tem muito esse paradigma de que pastor não tem amigo. E isso faz com que muitos pastores andem, tenham um sentimento de solidão muito grande, estão isolados emocionalmente, e não tem com quem compartilhar. Então, para o cuidado das emoções, você precisa ter alguém de qualidade andando com você.